Música 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 e o que é 5 minutos, o que é? Então, a primeira pergunta é Beta Tech Limited tem 3 produção departamentos, 2 serviços departamentos, from the following figures, extracted, calculate, overhead, rate, indirect material, indirect wages, depreciation machinery, depreciation on building, rent, rates of tax, electric power of machinery, electric power for lighting, general expenses. e, queira orta expenses, so, 5 departments, xyz, a and b, now, e, 5 departments, xyz, a and b, e, xyz, a and b, e, xyz, a and b. e, for example, indirect material, 7 years, e, xyz, a and b, Então, o que é o que é o que é o que é? Se vocês cancelarem o SOS 1, 2, 2 0s, o SOS 1, 2, 2 0s cancelarem. O SOS 2, 2 0s cancelarem 100, 50, 95, 30, 25. O total 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 é 300. So total indirect material 7 or 5th department do ilde. As a base, 2,500, 1,250, 2375, 750, 625. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?